Quem dá a última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer o socorro Virar do alto, não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o si e o amém É Deus quem faz Quem dá a última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer o socorro Virar do alto, não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o si e o amém É Deus quem faz A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem todo poder A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem todo poder A última palavra é dele É coisa que ele tem todo poder É coisa que ele tem todo poder A CIDADE NO BRASIL